Bom dia, pessoal! Vamos ver com vocês. Maria, Nájela, tu tá brincando? Sim. Tu tá brincando com a casinha que mamãe comprou, o fogãozinho. O que é que você tá achando, Nájela, desses brinquedos aí? Muito bom. E essas bonecas? O papai comprou. E cadê a boneca Baby Life que ele comprou pra você? Mostra aí pro público. A boneca Baby Life. Era teu sonho ganhar essa boneca, não era, Nájela? Quem foi que comprou pra tu? O papai. Cadê teu pai, hein? Cadê teu pai? Meu bem? Papai. Você tá brincando, meu bem? Tô. Tá brincando de quê, meu bem? Boneca, quer brincar comigo? Será que eu vou brincar um pouquinho mais, meu bem? É, brinca aí. Brinca mais, meu bem. Como é que brinca, meu bem? Você tem que cuidar dela assim. E tem que. O que mais? E tem que tomar banho. É, tem que dar banho na boneca também? Não, não. E esses outros bebês, meu bem? Esses outros bebês, eles ficam comendo papinho. É? É. Sim, meu bem. Também que meu bem tem um boneco macho. É tudo boneca fêmea, né? É tudo boneca. E essa aqui, meu bem? Como é o nome dessa boneca? Baby Life. E dessa aqui? Hum, eu não sei. E dessa aqui? É Maria Luísa. Ó, essa daqui também foi do seu pai que comprou, Nájula. Tu lembra? Essa daqui, meu bem. E essa daqui? Essa daí foi mamãe que comprou. Hein, Nájula? Essa semana é a semana de quê, Nájula? De Dia dos Pais. A feliz é para vocês, pais. E aqui, meu pai. Obrigado, minha mãe. Meus parabéns. É Semana de Dia dos Pais, né, Nájula? Nájula, o que é que você deseja para seu pai? Tenho muita saúde. Tenho muita paz da vida. Que ele tenha um bom dia. E também um bom... Seu pai é um bom pai para você, Nájula? Sim, é o melhor pai de mim de ter. Isso. E um esposo bom também, né? Para a mamãe? Obrigado, meu bem. Hein, Nájula? Nájula, me diz uma coisa. Você gostou dessa boneca que comprou para você? Sim. Baby Life? Sim. Gostou do fogãozinho? Que era o seu sonho ganhar uma cozinha dessa aí também? Sim. Pois é, pessoal. Foi, meu bem. Foi. Foi? Hein, Nájula? Aí fala aí, Nájula. O que você disse para todos os papais que estão no mundo inteiro? O que você fala para os papais, para os filhos respeitarem os pais, né, Nájula? Tenha um bom dia e ajude seus pais, por favor. E amar os pais, gostar dos pais, né, Nájula? Pois é, pessoal. Isso é um pequeno vídeo da dona de casa, Carla Cristina. Isso aí é o papai de Maria Nájula. E se inscreva no canal Dona de Casa e dê o like. É isso aí, pessoal. Muito obrigada, um abraço para vocês e parabéns para todos os pais do Brasil inteiro. Tchau.